Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vim aqui mostrar como é que eu faço essas bandeirinhas de uma forma simples. Elas são de tecido, são super duráveis, ficam uma graça, ficam super fofas. Eu espero que você goste da ideia desse projeto. Se você já olhou aqui, já falou, nossa que legal essas bandeirinhas, como será que é uma forma fácil mesmo de fazer? Se você já pensou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fica de olho. Ativa o sininho porque a gente está sempre colocando posts novos aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou te mostrar como é que eu faço. Então a primeira coisa desse projeto, eu vou te mostrar como eu faço o molde que é muito simples. Pego uma folha sulfite aqui, ponho a régua bem no cantinho, aqui, e marco, ó, o zero está bem no cantinho, e marco 17 centímetros, tá? 17, a metade de 17 qual é? 8,5. Faço um risco aqui no 8,5, tá? Aí do 8,5 para baixo eu marco 17 também. Então é só isso o nosso molde, tá? Dois riscos de 17, ó. Aí eu marco daqui para lá e daqui para cá. Acabou, tá feito o nosso molde. Então a nossa bandeirinha aqui do molde tem 17 por 17. 17. Recorto isso aqui e tá feito o nosso molde bem simples. É mais fácil do que eu botar um arquivo para você baixar, imprimir. 17 por 17, tá? Então vamos lá. Eu já tenho um cortado aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pego o tecido. Olha, você pode colocar ele aqui, fazer o risco. Vou riscar aqui, vai, vamos lá. Fazer o risco aqui. Ó, você pode aqui riscar, recortar dos dois, né? Dos dois lados, né? Recorta um, risca aqui e recorta outro. Ou você pode pegar aqui um retalho, esteja assim mais compridinho tipo esse, dobra aqui assim no meio, você tá vendo? E daí de casa dá para você ver também, né? Olha onde ficou o meu risco, ó. Tá? Você pode pegar só assim e ir para a máquina passar aqui, ó. Eu deixo o pezinho da máquina encostado no risco, então a costura vai ficar um pouquinho para dentro do risco, certo? Vou lá passar a costura e vou te mostrar. Pronto, fiz aqui a costura. Agora, olha, como eu falei para você, ela fica um pouquinho para dentro do meu risco. Agora eu posso cortar. Eu acho mais fácil fazer assim, costurando e depois cortando, porque daí eu não me preocupo em cortar absolutamente certinho, né? Ó, aqui no biquinho eu corto próximo, mas sem pegar na costura. E, ó, vambora, cortamos. E agora a gente vira essa bandeirinha para o lado certo. Uso aqui o pauzinho para ajeitar, né? O biquinho dela. E agora eu pego as outras, que eu já fiz aqui, né? Você vai fazer quantas você achar necessário para o seu projeto. E agora eu vou pegar aqui o meu viés. Deixa eu ver aqui, curando aqui na gaveta. Aqui, ó. Pego o viés preto. E é ele que a gente vai usar para prender uma bandeirinha na outra. Essa aqui ainda falta eu passar ferro. As outras eu já passei, então eu vou te mostrar com essas aqui. A gente vai fazer o seguinte. Você pega o viés, ó. Parte que abre dele assim, ó, virada para cá. Você vai dobrar ele no meio. E você vai encaixar as bandeirinhas dentro. Você deixa um espaço aqui da ponta, né? Põe aqui. Ó, tem um fiozão aqui. Deixa eu cortar esse fio. Ó. Você põe ele aqui. E vai passar na máquina assim, ó. Com ele fechadinho aqui. Então vai passar aqui reto na máquina. Então você vem passando para fechar todo o viés. Tá? Prende a bandeirinha aqui. Daí dá um espaço. Dá aqui uns quatro dedos. Acho que tá o suficiente. Quatro dedos. Põe a outra aqui. Fecha o viés. E vambora. Continua costurando. E vai fazendo assim, tá bom? Vai dando aí uma distância aí de quatro dedos. Encaixa a outra bandeirinha. Você pode alfinetar. Fazer tudo bonitinho. Encaixa aqui. E continua a costura. Eu vou costurar as minhas e vou te mostrar como vai ficar. E prontinho. Prontinho. Costurei aqui. Vou só tirar os fiozinhos aqui da ponta, ó. Mas tá pronta nossas bandeirinhas, ó. Deu pra você entender bem? Deu, né? Olha, só um viés fechado e elas costuradas aqui no meio. Vou te mostrar de novo a ponta do viés. Se caso não tenha ficado claro, ó. É só, ó. Parte do viés. Opa, tô fora da câmera. Aqui, ó. Parte do viés que abre, ó. Tá? Fecha aqui e fecha aqui. Ele vem assim fechadinho. Você vai dobrar aqui no meio. E aqui vai tá encaixada a sua bandeirinha. E você vai passar uma costura reta de ponta a ponta. Fechando todo esse viés. E prendendo todas as suas bandeirinhas. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Se você gostou, eu peço pra você deixar o seu like aqui. Se inscrever no canal. Deixar seu comentário. E tudo mais que você quiser. Também, se quiser procurar a gente no Instagram. Nós estamos por lá. O nosso Instagram é passo a passo criativo. Estamos sempre colocando postagens. Então, eu espero que você procure a gente pelas redes sociais também.